Música Luz, câmera, ação Começou o 42º Festival de Cinema de Gramado na noite desta sexta-feira no Palácio dos Festivais da Cidade A abertura do evento ficou a cargo do filme Isolados Isso nos garante uma edição múltipla E isso até começa pela curadoria Agora nós temos uma curadoria internacional O que vai também abrir novas portas para o festival Serão nove dias de programação com as mostras competitivas Exibições de longas e debates sobre o futuro do cinema O Gramado tem um encanto Quando você pensa em Gramado você pensa em cinema Principalmente para mim que sou cinéfilo Que acompanho todos os anos que eu pude acompanhar Para mim é uma honra estar abrindo o festival Com um filme que eu me sinto parte É a minha primeira coprodução, da minha produtora Fico muito feliz Para promover o projeto de internacionalização Da produção cinematográfica do Rio Grande do Sul Gerar novos editais, abrir espaços de intercâmbio E exibição fora do Brasil O Instituto Estadual de Cinema instalou-se no local Já retomamos nossa posição de terceiro polo cinematográfico no Brasil Estamos querendo também ser um polo cinematográfico na América Latina Isso é muito importante pensar também Parte de levar este cinema para vários países Que é um objetivo em conjunto da SEDAC, do secretário E de várias outras instituições que estão sendo parceiras A ideia é que pensemos não somente no Brasil Pensemos no Brasil e na América Latina em conjunto São quatro mostras em disputas Longas metragens brasileiros Longa metragens estrangeiros Curtas metragens nacional E curtas metragens gaúchos Faz três anos que a gente tem uma mostra de longas gaúchos Isso é fundamental Quer dizer, voltar a ter aqui no Palácio dos Festivais Os curtas gaúchos É essencial a premiação dos curtas gaúchos Mas a mostra de longas gaúchos no Palácio À tarde, as pessoas poderem ver os nossos longas sendo produzidos Com todo o bairrismo que isso possa parecer Mas eu acho muito importante a gente ter esse retorno Dos demais, dos nossos colegas Que fazem cinema brasileiro e latino Vendo os nossos filmes, eu acho fundamental Então a expectativa é muito grande No 42º Festival de Gramado O festival se encerra em 16 de agosto Com a entrega aos vencedores do Quiquito E aí Obrigado.